ao começo da década de 50, quando o Mário havia publicado o livro dele que ficou mais famoso na época, que era O Homem que Nasceu Póstumo, que era um livro sobre Nietzsche. Então ele fez uma certa fama de estudioso de Nietzsche e publicou mais dois ou três livros de polêmica filosófica, mais literário do que filosófico, na verdade, e pronto, acabou. Bom, acontece que depois o Mário um dia estava dando uma conferência e, de repente, ele parou a conferência e disse Turma, acabou a aula, vocês me desculpem, eu tive uma ideia, tenho que ir para casa e escrever. E ele foi e escreveu, ficou 16 anos escrevendo, escreveu os 56 volumes do que ele chamou a Enciclopédia das Ciências Filosóficas. As obras, que era o Coroamento, que era a série final de 10 volumes, que começa com a Sabedoria dos Princípios, depois a Sabedoria da Unidade, a Sabedoria do Senhor e do Nada, a Sabedoria das Leis Eternas, que era a obra magna do homem e um dos cumes do pensamento universal. Ninguém deu isso. As obras do Mário Ferreira dos Santos. Vocês sabem que a ERA Realizações comprou os direitos de 50 e tantos volumes, os principais do Mário Ferreira dos Santos, a Enciclopédia da Ciência Filosófica inteira, e até agora só soltou um volume. e está soltando na base de simplesmente conferir as edições anteriores do mesmo livro e fazer uma revisãozinha superficial e mandar bala, botar uma introdução lá e mandar bala. E eu vou mostrar aqui para vocês por que isso não pode ser feito e qual é o verdadeiro tipo de trabalho que se tem que fazer com os textos do Mário Ferreira. Isso é uma coisa de uma importância absolutamente fundamental. No Brasil, em língua inglesa, não há a menor possibilidade de você confundir editor e publisher. Editor é o sujeito que trabalha o texto, que deixa o texto pronto para a publicação e publisher é o nego que pega o texto, o formata com uma capa e manda imprimir e vende, comercia e distribui os direitos autorais. No Brasil, as duas coisas são chamadas de editor, o que é um desastre. Porque é claro que nem sempre o publicador tem a formação necessária para ser um editor e vice-versa. Eu não sou um vendedor de livros, não sou um comerciante de livros, mas eu trabalhei como editor de texto durante muito tempo, às vezes de texto de altíssima responsabilidade, publicações médicas, e eu tenho ideia do que é uma preparação de texto. Fui editor de texto do jornal da tarde, que era um dos jornais mais bem acabados e elegantes do país. Então, eu tenho uma experiência de 30 anos nessa coisa de edição de texto. Então, a edição de texto é realmente uma ciência, uma técnica, uma ciência. Não é uma coisa para qualquer um. Agora, no Brasil, o pessoal confunde essas coisas. E isso pode causar um dano absolutamente irreparável para a obra do Mário Ferreira. Não, acho que eu vou comentar isso primeiro, depois nós voltamos ao outro assunto. Ademais, eu coloquei no Facebook ontem uma notinha, dizendo que há uma diferença fundamental entre o Brasil e todos os países civilizados do mundo. Que é que, nos outros países, quando uma facção política é derrotada, expelida do poder, os seus valores literários e culturais, eles se conservam absolutamente intactos. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Se você procurar na França ou na Alemanha, você vai ver que, mesmo com a esquerda estando no poder, as obras dos camaradas conservadores, direitistas e às vezes até pró-nazistas, continuam sendo publicadas normalmente para a conservação dos seus valores literários. Na França, recentemente, se publicou as Memórias do Lucien Arrebaté, que é um escritor maravilhoso, embora fosse completamente doido, assim como as obras de outros indivíduos que não eram pró-nazistas, mas eram ultraconservadores, como Charles Morin, ou León Daudet, continuam sendo publicadas normalmente, às vezes em edições primorosas. O León Daudet, a editora, eu acho que Faiar, fez agora uma edição daquela de papel bíblia, mil e quinhentas páginas, mostrando que se continua valorizando do mesmo jeito esses autores. Mas no Brasil não é assim. Quando a facção política que o Neguinho representa cai do burro, ele cai também, literariamente. Ele não pode mais ser mencionado em publicações culturais, nem na universidade, ele tem que ser enterrado completamente. É claro que a isso contribui outros fatores, como por exemplo, no caso das obras do Gustavo Corção, há um problema com a família, parece que a família achou que no final da vida ele estava meio doido, não sei se é isso, é a informação que me chegou, não tenho certeza. E por causa de uma disputa entre familiares e editores, as obras dele estão completamente trancadas. O que é o fim da picada, porque onde já se viu um sujeito católico colocar de interesses editoriais ou questão de direitos autorais acima da defesa da igreja. Isso é absolutamente intolerável. Então, é claro que tanto a família quanto os editores teriam a obrigação de desistir de tudo e botar as obras ao circular, custa o que custar. Mesmo que alguém leve prejuízo, isso não tem mais ou menos importância. Mas, de qualquer modo, você vê que o nome do Gustavo Corção ele desapareceu de toda a mídia cultural. Desapareceu para ser enterrado. A única exceção que existe é o Nelson Rodrigues, que continua ainda sendo badalado, está certo? Mas, às vezes aparece algum neguinho esperto dizendo que ele não era de direita, não. Então, negando o óbvio, só para obter uma permissão de poder continuar falando do óbvio. Mas, em geral, os prestígios literários e culturais eles são enterrados junto com a facção política que o sujeito nominalmente representa. Aliás, representa no entender dos seus adversários. Porque eu não creio que jamais o Gustavo Corção ou o próprio Gilberto Freire tivessem sido representantes conscientes e voluntários de qualquer facção política. Mas, como a esquerda os associa a uma facção, então, quando esta sai do poder, como aconteceu com o governo militar, então, aqueles que estão, cuja imagem está direta ou indiretamente ou involuntariamente associada, eles vão para o ostracismo também. Isto é um fenômeno de uma importância extraordinária e de uma gravidade extrema. Porque mostra que, no Brasil, a atividade cultural não tem mais autonomia. Ela não é uma atividade autônoma que tem os seus valores próprios, seus critérios próprios. Ela está inteiramente instrumentalizada em nome da propaganda política mais grosseira, mais imediatista possível. Isto é um desastre cultural como nunca aconteceu no mundo. Você imagina, por exemplo, se Joseph Stalin iria mandar para o esquecimento ou proibir a publicação das obras de Dostoyevsky, que era um tremendo reacionário. Ao contrário, durante toda a história da União Soviética, Dostoyevsky continuou sendo publicado, estudado, louvado, etc. Ou na França, você vê se alguém pensaria depois da... do advento da República em suprimir as obras de Honorei de Balzac, que era monarquista. Ninguém pensou nisso. Essa ideia simplesmente não ocorre. Mas, no Brasil, ela parece inteiramente natural. E essas pessoas que são mandadas para a lata de lixo do tempo, elas não podem nem ser mencionadas. e quando são mencionadas, por acaso, você tem que mencionar com uma expressão de desprezo, ou de nojo, e qualquer vagabundo, qualquer analfabeto, se sente autorizado. Ele se sente infinitamente superior àquela pessoa, porque, ah, ele era da direita, então, como se se fosse da direita, fosse um defeito de constituição cerebral, ou seja, há um problema, quer dizer, há uma deficiência, há um handicap neurológico que torna aquele sujeito inferior. Então, o resultado disso é a destruição da cultura como atividade autônoma. Mas se a cultura não existe como atividade autônoma, ela não existe de maneira nenhuma. e entra aquele fenômeno que falava o Fernando Alves Cristóvão, o crítico português, que diz que cultura é o novo nome da propaganda. Então, a desaparição da cultura como atividade autônoma é a desaparição de toda a cultura, e a desaparição de toda a cultura é a desaparição da educação. E os resultados disso nós vemos nesse teste do Enem, como vimos nos testes internacionais, onde os nossos alunos tiram sempre o último lugar. Então, isso aqui é um crime contra a cultura brasileira, nunca se fez contra a cultura alguma no mundo. Isso é um fenômeno inédito. Quer dizer, é a ascensão de um grupo de oportunistas vigaristas que querem colocar tudo a seu serviço. Inclusive, tem que subjugar a cultura aos interesses de Dona Dilma, de seu Lula, e outros outros, essa corra de ladrões, vagabundos, etc. E isso é uma coisa tão, tão, tão revoltante que qualquer pessoa que aceite esse estado de coisa por cinco minutos, deve ser considerado ele também um vigarista. E isso inclui o comandante do nosso exército que fala na estabilidade das nossas instituições democráticas, e outras besteiras desse tipo. Então, tudo isso mostra que nós não podemos respeitar essas pessoas no mais mínimo que sejam. Às vezes temos que obedecer porque elas estão com o poder, tem a caneta na mão e tal, mas obedecer uma coisa, respeitar é outra. então chamar essas pessoas de vossa excelência não tem o menor sentido. Quer dizer, está na hora de a gente começar a manifestar o desprezo assim, abertamente. O povão já se encarregou de fazer isso nos estádios. Mas, é claro que esse estado de coisas que vem de cima, que vem dos políticos, ele contamina todo mundo e faz, e provoca, vamos dizer, uma queda, um decréscimo de consciência de modo que as coisas mais óbvias se tornam muito difíceis de compreender. E eu acho que esse caso da edição do Mário Ferreira ilustra isso aqui. Porque é quase impossível que um não editor, um publicador, não compreenda a diferença entre você conferir uma edição com outras edições, apenas para corrigir uma diferença em outra, e você pegar um rascunho, uma transcrição de... uma transcrição do oral e publicá-la como está, em vez de fazer, de dar aquilo uma redação como se deve. não é possível, em nenhum lugar do mundo essa confusão é possível. Por exemplo, eu dei aqui o exemplo para vocês do livro do Bernard Lonegger, Topics on Education, que era o resultado de várias gravações transcritas e que o pessoal levou cinco anos para preparar aquilo, uma equipe de várias pessoas para ter uma redação com começo, meio e fim, com um... uma redação que se parecesse com um livro. Ficou um trabalho muito bom, mas eu pergunto como é possível que no Brasil um publicador não tenha consciência disto. É porque, vamos dizer, o amadorismo mais grosseiro foi promovido e basta o sujeito ocupar um lugar na sociedade, ainda que ele não tenha a substância necessária para exercer aquilo e ele passa a ser aquilo. Quer dizer, é o mundo do fingimento, é o mundo de isopor. Está certo? Então, eu vou mostrar aqui, eu coloquei aí um PDF de um capítulo 2 do livro A Filosofia da Crise que é dos livros do Mário o que está por exemplo de Menos Ruim. Eu acho que houve alguma revisãozinha, mas isso para você ver, vamos pegar o Menos Ruim para você ter ideia de como estão os outros. Então, quando você pega uma transcrição do oral, você tem que fazer um esforço interpretativo, você tem que ver o que o sujeito quis dizer. Está certo? E não, vamos dizer, a repetição literal do que está gravado. Porque no Brasil o intervalo entre o oral e o escrito é muito grande. Em outros países é menos, na França é bem menos. Aqui nos Estados Unidos também é grande em parte. Tem coisas que são, vamos dizer, impossíveis de transcrever. Se você pega algumas falas populares aqui, o pessoal do Redneck, o Megano e tal, se você transcrever aquilo, fica incompreensível. Mas a fala culta, para você chegar em Washington, todo mundo fala de uma maneira mais ou menos gramatical, então, se você gravar aquilo e transcrever, parece um escrito. Mas no Brasil, não, o abismo é muito grande. Eu sei, porque eu vejo as minhas próprias gravações. e eu vejo que eu disse as coisas de uma maneira que eu jamais escreveria. Porque aquilo que está no oral e está claro, no escrito vai virar outra coisa completamente diferente. Então, tem que ter um trabalho de transposição e esse trabalho é um trabalho de interpretação em profundidade. Isso só pode ser feito por quem não só tem uma prática de edição de texto, mas conheça e compreenda a obra do Mário em profundidade. Então, vocês vejam algumas diferenças que tem aqui. Eu peguei, corrigi aí em vermelho os pontos. Eu tenho um outro exemplar onde está tudo mais corrigido, mas eu copiei aqui em vermelho só para vocês terem uma ideia do que seria uma primeira limpeza do texto. Uma primeira. Então, eu vou ler como está na edição impresso, foi a última que o Mário fez na vida. e como fica depois de você interpretar corretamente o que ele está querendo dizer. Então, diz ele assim, o homem é a consciência da crise, crises, pois a somos quando nos erguemos da animalidade e quando em nós ela se torna consciência. Opa, 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 espera aí. A somos, somos quem? A crise ou a consciência da crise? Se é a consciência da crise, então ele está repetindo o que ele já disse. E se somos a crise, ele já deu uma outra nuance completamente diferente. Nós somos a consciência da crise porque nós somos crise. Dá para entender a diferença. Então, a redação correta é, o homem é a consciência da crise, pois somos crises, aqui em grego ou em latim, quando nos erguemos da animalidade. Ou seja, no instante em que saímos e erguemos da animalidade, nós somos uma crise ambulante. É isso que ele está querendo dizer. Então, a frase fica assim, o homem é a consciência da crise, pois somos crises quando nos erguemos da animalidade. Quando ela, em nós, se torna consciência. Por exemplo, a crise se torna consciência. Então, nós somos a consciência da crise porque nós somos crises e há um momento em que essa crise se torna consciência. é isso que ele quis dizer. A própria consciência é condicionada por ela. Por ela, quem? Pela crise ou pela consciência da crise? Então, a própria consciência é condicionada pela crise. Pois, para afirmar-se, ela precisa separar, para marcar a nitidez do que é. daí tem um E que não precisa absolutamente do objeto sobre o qual realiza o pleno exercício de si mesma. Ou seja, a consciência precisa separar uma coisa de outra para que as várias partes consideram, as várias aspectos consideram, se tornem nítidos. Portanto, a atividade da consciência implica um elemento de crises, mas adentro ele vai dar a acepção correta das crises do verbo grego o que significa separar. Quando meditamos sobre ela, ela quem? A crise ou a consciência de crise? Então, meditamos sobre a crise, não é a consciência de crise. A meditação sobre a consciência de crise será uma segunda coisa. Um longo caminho se abre aos nossos olhos, desafia a nossa argústia, apela a nossa inteligência, porque há problemas por solucionar, perguntas por responder, dúvidas que não podemos tolerar mais. Note bem que essas correções que eu fiz, não visam a dar ao texto ainda alguma elegância, visam apenas a torná-lo inteligível, e, vamos dizer, evitar erro de compreensão que, do jeito que está, são praticamente inevitáveis, a não ser que o leitor seja, como eu, um profissional da área. quando se deseja precisar com nitidez o seu conceito, conceito do que? Qual conceito? O conceito da crise ou o conceito da consciência de crise? De novo, ele está se referindo à crise e não à consciência de crise. Então, quando se deseja precisar com nitidez o conceito da crise, para colocar nos diversos planos e esferas que nos permitam uma análise deca-dialética, para empreendermos uma busca nos diversos setores, por entre planos, esferas e campos, aquele conceito desafia a nossa argúcia. que nos diz, que nos aponta essa palavra? Mas aqui já tem, vamos dizer, questão de elegância, não é esta, mas essa, precisa de trocar também. De início, uma ação de se separar. Em qualquer esfera que nossas investigações se processem, tem um erro de Gramac intolerável, em qualquer esfera em que ou na qual as nossas investigações se processem. Você vira, no oral, você frequentemente pura, este em ou no, está certo? Em qualquer esfera que nossas investigações se processem, isso no oral é normal, mas no escrito, opa, em qualquer esfera em que ou na qual nossas investigações se processem, lá encontramos a ação de se separar. Na esfera fisico-química dos corpos chamados brutos, na esfera biológica dos corpos chamados vivos, na esfera psicológica lá onde lampejam psiquismo e brilham pensamentos, na esfera histórico-social onde há a presença do nosso semelhante, em toda a parte a separação se instala. Esse instalar-se, isso também seria preciso trocar, porque ele não quer dizer que a separação num certo momento se instala, ele quer dizer que ela está lá permanentemente. Então, o que ele quer dizer é que ela se exibe, ela se mostra ou ela está presente. mas não só a separação, pois como poderia afirmar, como se poderia afirmar a separação sem alguma presença unitiva? Como surgiria a ação de separar se não existisse o que une? a ideia de crise para os gregos é, aqui está um E, é um E, a ação que realiza o A. Note bem, isso aqui já é a quarta edição do livro. Quer dizer que se você conferir essa quarta edição com as três anteriores, você não vai localizar esse erro, esse E vai estar lá do mesmo jeito, porque se está na última edição e que foi modelada pelas anteriores, então ela copia as anteriores. Se seguirmos as providências da década dialética, isso aqui é um vício de linguagem do Mário Ferreira. Ele costuma usar a palavra providências como sinônimo de procedimentos. E é claro que a nuance entre providências e procedimentos é bem diferente, quer dizer, providência é algo, é uma ação que você toma em face de uma situação, você toma providência. Agora, procedimento não, quer dizer, uma espécie de regra, um procedimento regulamentar, e é isso que ele está se referindo, quer dizer, a década dialética é um método que ele inventou e essa década dialética ela não propõe providências, mas sim procedimentos como qualquer método. Providência é já a aplicação do método, é o método na sua aplicação perante circunstâncias concretas. Procedimentos são as regras usuais genéricas, né? Então, teremos que trocar. Se seguimos os procedimentos da década dialética, note bem, eu não estou acrescentando nada aqui para o Mário, eu estou simplesmente interpretando o que ele quis dizer e o que ele diria se ele estivesse redigindo isto pessoalmente. Note que o Mário, ele tinha a consciência do mau estado em que estavam esses textos e ele sempre dizia não vai dar tempo de corrigir, eu acho que ele previa a sua própria morte, ele tinha uma doença cardíaca muito grave, sabia que não ia durar muito, ele morreu com 62 anos e ele dizia depois da minha morte virá alguém e corrigirá isto. Quer dizer, santa ilusão, você está no Brasil, não vai vir ninguém para corrigir, vai vir o Olavo Carvalho 40 anos depois, está certo? E o editor, em vez de ajudá-lo, vai querer boicotar. Se seguirmos os procedimentos da década dialética para examinar este tema, que tanto aflige o homem moderno, devemos iniciar por esclarecer o conceito colocando-o em seus planos. Como planos? Ele está se referindo a diversos planos, quer dizer, não são aqueles planos, são planos diferentes, então você tem que inserir uma palavra em seus diversos planos. Na crise, há uma separação e separar é haver distância entre pares. Ela se, está assim, para, está certo aí? Mas a distância exige um entre os separados. Daí ele começa, ecoando no mundo corpóreo, você vê, no oral também é muito normal nós começarmos qualquer frase com um e, e isso, mas aquilo, e não sei o que, mas no escrito esse e não tem o que fazer. Então, corta o e, quando no mundo corpóreo separamos os seres, nós os distanciamos. Daí vem ele de novo, e a distância, esse e também não existe. A distância, mostra-nos a experiência, pode ser aumentada e daí está, e é ela gradativa. Não, o que é que esse e ela está fazendo aí? Isso ela está atrapalhando. E é gradativa, ela pode ser aumentada e é gradativa. Pois pode ser maior ou menor daí está, afastar-se mais ou menos. Ora, afastar-se mais ou menos é nem afastar e nem deixar de afastar. É um mais ou menos. Então tem que ser em mais ou em menos. No oral, isso também não faz diferença. Afastar-se mais ou menos. Por quê? Porque você, pelo gesto, você está diferenciando. Mas quando é escrito mais ou menos, mais ou menos quer dizer relativamente. E não é isso que ele está falando. Ele está falando em mais ou em menos. Quer dizer, separação pode ser maior ou pode ser menor. Portanto, no conceito de crise, temos sempre um afastar das coisas, um ato de distanciá-las umas das outras. Mas também realizamos separações além do mundo físico, realizamos separações mentais. se quiséssemos separar o verde das penas daquele pássaro, não o poderíamos, salto uma vírgula, não o poderíamos realizar fisicamente. Mas podemos pensar nele e ter a imagem daquele verde aveludado. E mesmo que os nossos olhos vejam tantas coisas, uma imagem do verde, peraí, peraí. ele quer dizer, e mesmo que os olhos, nesse mesmo momento, estejam vendo outras tantas coisas, e não simplesmente que eles vejam, que eles têm a capacidade de ver, e mesmo que os olhos estejam vendo tantas outras coisas, uma imagem do verde sem representação surge em nós vendo-o sem o ver. Aqui está, vendo-a sem a ver. Peraí. Se ele está falando, aí você tem que interpretar. A frase como está que me pressa é, e mesmo que os olhos vejam tantas coisas, uma imagem do verde sem representação surge em nós vendo-a sem a ver. Ele diz, peraí. Mas se é uma imagem sem a ver, em sua representação, você não está vendo imagem. Você está vendo o verde sem vê-lo. Portanto, é vendo-o sem ver. Deu para entender a diferença? Agora, você imagina o pobre leitor que não tem, não conhece a obra do Mara, não tem informação filosófica, e sobretudo não é um editor de texto com experiência, o que ele vai fazer com essa leitura aqui? Ele vai fazer uma meleca na cabeça, quer dizer, aquilo que foi feito para estruturá-lo, para colocar ordem, para dar nistidez, as coisas, vai contribuir para fazer uma maçaroca absolutamente inestricável. Nossa imaginação, essa capacidade de ordenar imagens, pode reunir sequências de situações. Essa parágrafa cortou de incorreto. Nossa imaginação, essa capacidade de ordenar imagens, você pode cortar essa palavra, essa, né, capacidade de ordenar imagens, pode reunir sequências de situações vividas pela rememoração ou de cenas que não vivemos na sua ordem, mas que são sempre compostas das pequenas experiências de que está cheia a nossa vida. Chama-se a abstração, tem uma vírgula aqui que não pode ter, chama-se a abstração o ato de separar no espírito o que não é separável no mundo físico, é ainda crise. Portanto, no simples ato da abstração, que é um ato corriqueiro, existe uma crise no sentido grego, uma separação, a abertura de um abismo. E assim como podemos memorizar o verde daquele pássaro, podemos, numa imagem sem representação, pensar sobre o verde. Não este ou aquele, teria que repetir a palavra dele, não este ou aquele verde, mas o verde, este ou teria que vir entre aspas, para, ou, em itálico, para grifá-lo. Não este ou aquele verde, mas o verde, a forma verde, a forma que separamos de todos os verdes conhecidos, mas que está também nos verdes que os olhos já viram. A formalidade do verde, o conceito do verde, ainda, crise. Então, na hora que você pensa, simplesmente você pensa o conceito de verde separado do verde de um pássaro, de uma folha, etc, etc, aí também uma crise, porque você está separando uma ideia da imagem sensível que você, por sua vez, separou do objeto inicial, de onde desencadeou todo o processo. se entre as coisas que separamos fisicamente, estabelecemos distâncias maiores entre elas, também estatuímos distâncias, peraí, se entre as coisas que separamos, estabelecemos distâncias entre elas, para que se entre elas, ele já começou a dizer, se entre as coisas que separamos fisicamente, estabelecemos distâncias maiores, é claro que é entre elas, você acabou de dizer que é entre elas, então, riscau entre elas. Também estatuímos distâncias em tudo quanto pensamos separadamente. Daí que, há uma distância entre a separação física, como há uma distância nas separações mentais, entre, é sempre entre uma coisa e outra. Se há uma distância, você está dizendo, se há uma distância entre a separação física, teria que ser entre a separação física e alguma outra coisa, mas não é isso que ele quer dizer. Então, há uma distância na separação física, como há uma distância nas separações mentais, é isso que ele está querendo dizer. Então, esse entre a tem que ser substituído por na. e assim vai até o fim do capítulo. Vocês pegam aí a versão, vocês vão ver os corrigidos em vermelho e vocês vão ver o estado realmente catastrófico em que está isso. Agora, pergunto, conferir esta quarta edição com a terceira, segunda e primeira vai resolver alguma coisa? Claro que não. Você confere edições quando você tem um texto final. Quer dizer, as várias edições são cópias de um texto. Supõe-se que o texto está pronto, ou seja, o autor entrega um texto, ou acabado, ou a um editor que o termina e daí o editor passa para o publicador que faz uma edição, duas edições, três edições, quatro edições. Então, supõe que haja um texto pronto. Neste caso, não há um texto pronto. Você tem uma transcrição grossa, está certo? De uma fita, era aquelas fita que não tinha nem cassetes, aqueles rolos enormes, o gravador usavam do tamanho de uma parede. Era o que o Mário usava. E a mulher dele, que não entendia o que ele estava dizendo, fazia, né, devotadamente a transcrição. Depois, mais tarde, quando eu a conheci, ela já estava completamente gaga e aí é que ela não entendia mais nada mesmo. Mas ela, coitadinha, ela achava que terminar esse trabalho era obrigação dela. então você imagina agora ela com Alzheimer, não entendendo mais nada, não sabendo nem quem é você, está dizendo, não, eu tenho que terminar isso, eu tenho que... É uma coisa patética, tocante no fim das coisas. Quer dizer, era um desafio tão imensamente que superou a capacidade dela e a boa vontade dela era tanto. Esse é um caso perdido, tanto que eu e a filha dela, a Yolanda, nós tivemos que penetrar lá na calada da noite e roubar os manuscritos para a gente poder corrigir um pouco, porque senão a mulher estava sentada em cima dos manuscritos para não deixar ela mexer. Então, Qual é a diferença entre o editor técnico e o editor... Não, não há diferença. Não há diferença. Às vezes você chama de revisor técnico. Revisor técnico. O revisor técnico é um sujeito que é um especialista na área considerada, não especialista no texto. Por exemplo, se você... Isso aí tinha, por exemplo, eu estava em revista médica, eu fazia edição de texto e depois passava para um médico da área, por exemplo, se era um texto de psiquiatria ou de neurologia ou de nefrologia, qualquer coisa, eu pegava um especialista na área para ele fazer a revisão técnica. Mas aí, supondo que já tem um texto acabado. Então, os caras entregavam... O médico não sabe escrever em geral, escrevia aqui. mandava aqueles artigos horríveis, que ninguém entendia coisa nenhuma, tinha que transformar aqui em uma coisa inteligível. Mas depois de ficar inteligível, ainda tem este requinte da revisão técnica. mas aqui, nem esta divisão se pode fazer porque a revisão técnica já tem que ser feita junto com a edição. Porque não é só um trabalho... Você não pode pegar um editor qualquer, vamos, você pega um cara que trabalhou 30 anos como editor da Veja, que é assim, é um art da edição de texto. Mas ele não entende filosofia, ele não conhece a obra do Mar, ele não pode fazer isso. Então precisa alguém que reúna essas condições, que seja um bom editor de texto e que tenha a formação filosófica suficiente para conhecer todo o vocabulário que o Mário está usando e sobretudo saber quando ele está usando um termo apropriadamente ou quando ele equivocadamente usa um termo errado. Como é... Aqui eu estou... Eu dei alguns exemplos disso aqui. Então, você veja que decorrendo meio século da morte do homem, tudo isso ainda está travado, tudo isso ainda está bloqueado. Por quê? Porque existem interesses menores em jogo. Então, é claro que tudo isso aqui reflete um estado de coisa geral. Quer dizer, se a cultura não existe como atividade autônoma, se ela tem de servir a um propósito de propaganda política, então ela tem de servir a outros propósitos também. Ela tem que ser uma diversão para ricaços no fim de semana ou ela tem que ser um meio de alguém subir na vida ou ela tem que ser um produto muito comercializado para alguém ganhar muito dinheiro e assim por diante. Sempre as finalidades inferiores se sobrepõem. Eu não acho que as finalidades inferiores sejam ilegítimas. Todas elas são legítimas. O ricaço tem o direito de se divertir, o neguinho ambicioso tem o direito de ganhar dinheiro, todo mundo tem, mas você não pode inverter a hierarquia das coisas. Você veja, em certos casos, como por exemplo no caso do Gilberto Freire, a sorte foi que a família do Gilberto Freire e os filhos eram estudiosos da obra, compreendiam a obra. Até o Fernando Freire que já morreu, que é amigo meu. e eles tiveram a sabedoria de entregar isso na mão do Zé Mário Pereira que é um editor bastante consciencioso e que continuou soltando as obras do Gilberto Freire depois que o Zé Olímpio de Barros morreu. Que era um grande editor da literatura brasileira ligado à pessoa do Zé Olímpio de uma maneira inestricável porque era ele que descobria os grandes talentos e os publicava. Então, o papel histórico realmente. Mas daí o Zé Olímpio morreu, morreu o Zé Barro Martins que era da editora Martins que era outra também importantíssima. Então, daí ficou um vazio e esse vazio foi preenchido pelo Zé Mário. O Zé Mário é o grande publicador da literatura brasileira. tem outros livros do Gilberto Freire os livros do Oliveira Lima tudo isso é o Zé Mário que está mantendo às vezes trabalhando em condições precárias o Zé Mário não tem muito dinheiro ou ele mesmo tem. O Zé Mário é este sim uma mistura de editor e publicador porque ele conhece os textos ele tem uma cultura literária suficiente para isso e ele então faz ele mesmo o trabalho de edição às vezes saíram por causa disso quando está sobrecarregado mas no caso do Gilberto Freire a obra só está ainda acessível por causa desta felicidade que a família do Gilberto Freire dizia feliz coincidência da família do Gilberto Freire ser amiga do Zé Mário se não estaria bloqueada até hoje e a conspiração do silêncio que a USP fez em nome em torno do nome do Gilberto Freire durante 50 anos ainda estaria em vigor ela só se rompeu no centenário do nascimento do Gilberto Freire quando a USP consentiu em fazer num barraco não foi no Salonó mas num barraco uma sessão solene entre aspas em homenagem ao Gilberto Freire na qual eles reconheceram o Gilberto Freire era um sociólogo quase tão grande quanto o Florestan Fernandes que era uma besta quadrada então de onde vem isso? vem desse fenômeno que eu descrevi que é um fenômeno especificamente brasileiro o qual nós temos que romper por todas as maneiras isso quer dizer que vamos supor amanhã ou depois muda a situação política nós puxamos todo mundo no PT e sobe lá uma corja de direção direitistas na qual eu certamente não estarei vocês também não e daí esses direitistas vão querer por exemplo enterrar o livro do Jacob Gorender o escravismo colonial não pode deixar esse livro faz parte do patrimônio da cultura brasileira nós precisamos dele ou vai enterrar a obra de outros autores comunistas como Jorge Amado Jorge Amado da primeira fase ou até o crítico Astrogildo Pereira a gente não pode permitir que isso aconteça nós temos que entender que a disputa política é uma coisa e a preservação do patrimônio cultural é outra completamente diferente até porque é preciso que há esse patrimônio cultural conservado para que a luta política faça algum sentido agora por que a luta política deixou de fazer sentido e se transformou num hospício aí voltamos a um